E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glofinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glofinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depostado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos à mãe do vídeo, guys. Estou hoje mais um dia no csgo.net. Mano, é o seguinte, estou com 300 dólares, estou com a Gabi aqui. Dá um oi, Gabi. Ei, rapaziada. Ei, mano, estou hoje com um desafio aqui. A Gabi é... Ela quer um desafio, 150 dólares para cada um. Aquele desafio de inscrito, batalha de inscritos aí só que vai ser comigo hoje. E vamos ver quem profita mais. Mas ela começa, lembrando a vocês, código amigo ativo, 35% de bônus, utiliza, faz o formulário para ganhar um brindijão de 12 a 50 reais. Muito método de depósito, boleto, transferência bancária, skin, cartão, você escolhe aí, velho. E é isso. Na descrição aí do vídeo tem todos os métodos aí explicados para quem quiser. E basicamente isso, lembrando, colocando o csgo.net no link, você ganha mais 15% de bônus. Ou seja, 35% do código amigo, mais 15%, 50% de bônus em cima de tudo depositado. Bem top. Gabi, 150 dólares na sua mão. E quem fizer mais profita, você começa. Tranquilo, Lore. Abre duas do Pedrinho. Duas do Pedrinho. Aham, duas do Pedrinho. Modo lento, rápido. Lento. Vamos ver aqui o que dá. Tá, começou mais ou menos, acho que isso aí pode pagar ou não. Dá para me dar. Tá. Começou ruim, perdeu 5 dólares. Tem ainda uns... Abre... Chegar a 149 aqui sou eu, guys. Quantos vídeos? Três modo rápida. Três modo rápida e... Nossa senhora. Você tem mais ou menos 100 dólares. Não, cento e pouquinho. Tá. 10 para baixo. Vou lançar o in. Sim. Pode usar o Bitcoin quanto ela está. 90 dólares. Vai mais para baixo. Pode usar aprimoramento se quiser também, tá? Tranquilo. Vamos abrir uma butcher. Uma butcher não, dá para baixo. Abra aquela ssgo.com. Quantas? Uma só? Lenta ou rápida? Lenta. Vai que vem uma shadow doggers. Vai para aprimoramento. Tá. Você tem 100 dólares exatamente. Tá. Vou usar sardo. Tá, você não pode usar essas skins aqui, tá? Tranquilo. Bota aí Doppler. Vai na... Na good Doppler. Sim. É. Tenta... Bota 1%. 1%? Sim. Aham. Tá. Deu ruim. Vai de novo? Mas pega aquela flip ali. Vamos ver se vai. Essa flip. 1%? É. Não. Não. Eita tudo. Tudo? Você tem 97 dólares. 96. Olha lá. 38%. Isso? Bora. Tá bom. E... E, guys. É. Mano, você tem 2 dólares. Nada. Pode usar. Não, é seu. Você tem 2 dólares. Eu perfeito. Então, guys. É o seguinte. A Gabi com 150 dólares fez 10 dólares. É. Sem dúvida. Um dos piores participantes que já passou aqui no desafio de inscritos. Mas... Acontece. Vamos ver aqui. É... Tá. Deixa eu abrir isso daqui só pra arredondar o salto com 150, pra ser justo. É. Tá bom. Tenho 148. Guys. Vamos ver quantos que eu faço com 148. Vou começar abrindo 4 cachorros e 4 saulo. Lembrando que tinha 10 dólares no inventário. 11 dólares. Só te diminui 11 dólares no final. 4 saulo. Beleza. Veio 2 neonor e 1 usp. Cyrex. 13, 23, 46 dólares por mês. Ah, eu já ganhei. Mas vamos continuar aqui. 4 saulo. Opa. Neonor e redline. Quanto será que vem redline essa neonor? Vem 23, 18, 5, 48 dólares. Profit. 73 dólares ainda eu tenho. Eu vou abrir... Mano. 3 Elon Musk. Ainda me sobrou 36. E... E claro, Gabi. Quer dizer, pessoal. A Gabi vai ter chance de revanche. Porque... Às vezes ela tava com azar, né? Aí depois ela vê se ela vai querer revanche ou não. Igual o CELIN, igual o M9. Todo mundo já participou. 19 dólares. Deu prejuízo agora. Tinha comando prejuízo. E vamos abrir 4 do Morte. Veio uma frontside. 50 dólares, será? E uma decimator. 21. Beleza. Profit. Não, quase. E pra finalizar, h5 dolinho. Hoje a gente saiu no prejuízo total, velho. Mas fazer o que, né? 5 dolinho pra finalizar. Eu vou abrir... É... Uma win alp. Essa aí é legal. Tá, não veio. E pra finalizar de vez. 2,51. Uma... Uma caixinha de Glock. Bem nice. Tá, não veio. 1,8. Navaja. 111. Menos de 1%. É caro. Guys, então... Eu com 150, eu consegui fazer... 140, né? 141. Tiramos os 11 dólares da Gabi. Praticamente... Se fosse pelo... Se fosse pelo... Pelo... Profit. Pelo 50%. Ainda seria no Profit, né? Pelo bônus. A Gabi fez 10 dólares. Eu ganhei, então. Fazer o que? Acontece. Ela teve azar, né? É isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva. É... Vou abrir caixas. Tente não ser uma Gabi azarada desse jeito. Ela teve muito azar ali. Fazer o que? É isso. Utilize o código amigo. Faça o formulário da descrição. Quer dar um tchau aí, Gabi? Falou. É nóis. Valeu.